Ainda na política, ontem o juiz Sérgio Moro determinou a prisão imediata do ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares. Vamos para os detalhes, Caio? Vamos lá. O juiz Sérgio Moro determinou na tarde dessa quarta-feira, na tarde de ontem, também chamada ontem, a prisão imediata do ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares, ainda por aquele escândalo de um empréstimo muito suspeito de 12 milhões de reais feitos pelo pecuarista José Carlos Bunlay no Banco Chaim. A gente já vem acompanhando isso já há um certo tempo. Essa denúncia não é de ontem. Inclusive, esse julgamento de ontem, dessa quarta-feira, para que fosse expedido esse mandado de prisão do Delúbio Soares, é já uma derrota dele em segunda instância. Esgotou-se o último recurso que lhe cabia. Eram os embargos de declaração que estavam sendo julgados, o TERF4 negou, e aí com isso o relator do caso, o desembargador Gebran Neto, virou e falou, olha, perdeu, não vamos dar a liberdade para ele, cumpra-se agora imediatamente a prisão. Caiu nas mãos do Moro, voltou para a primeira instância, o Moro virou e falou, então pode prender. Por que esse empréstimo de 12 milhões? Foi muito suspeito porque um pecuarista tomou para si o empréstimo, que era aparentemente pessoal, mas suspeita-se, segundo a denúncia da Lava Jato, que foi para bancar as contas do PT. O Delúbio Soares fez isso sozinho, era tesoureiro? Não. Ele e mais cinco pessoas ligadas ao Banco Chaim, empresários, enfim, também caíram agora à casa. Eles ainda não se entregaram à justiça, está sendo negociada essa entrega, mas ainda hoje deve ficar atrás das grades o ex-tesoureiro do PT. Vamos registrar aqui, só antes de seguir adiante, o ex-governador mineiro Eduardo Azeredo, do PSDB, sobre o qual falamos ontem, é que se entregou à Polícia Civil e ficará preso num quartel do Corpo de Bombeiros em Belo Horizonte. O também ex-senador e ex-deputado foi condenado no processo chamado de Mensalão Tucano.